Música Chegou o dia mais esperado, foram 30 dias de preparação para a 17ª corrida Soldados do Fogo E eu como iniciante estava digamos, tranquila Ela treinou, ela se preparou e hoje tem que fazer bonito Com certeza, foram 30 dias aí de treinamento, o pessoal acompanhou de casa toda essa preparação Estou aqui, pronta, se Deus quiser, depois vai estar me entrevistando, melhor ainda Quero ver depois se esse sorrisinho vai estar dessa forma no final da corrida É Gabriel, vamos ver mesmo se eu vou estar rindo à toa após cumprir esse desafio Afinal, são 5 quilômetros Música E olha só quem estava dando a entrevista antes da corrida Eu comecei há mais ou menos um mês atrás, acompanhada por Walter Molina, da Natal Runner Fazendo um treinamento semanal E ele me prometeu que em um mês eu estaria pronta para correr e eu vou comprovar isso hoje 5 ou 10 quilômetros? 5 quilômetros, para começar, porque tudo tem que ser Débora, minha amiga, começou comigo também E nós vamos juntos até o final hoje É, mas antes de correr, vamos alongar Agora a hora da largada Foram 1.300 participantes nesta edição O cansaço para mim foi 50% psicológico e minha concentração juntamente com Claudinho do meu lado É claro, foram dois grandes aliados E após 39 minutos de prova, finalmente tarefa cumprida Foi uma corrida muito boa Eu já sabia que eu ia conseguir chegar até o final da corrida sem me cansar muito Porque eu treinei mais, consegui fazer mais do que os 5 quilômetros de um treinamento E eu cheguei muito bem, fiz em 39 minutos Para mim foi só em ter participado, foi muito bom E é isso aí, esporte, saúde We walk, we walk, we walk